e bora de play então primeirinha do dia aí e a luzão a merinha play do dia então quem tiver chegando que puder deixar aquele like Zedron para nós aí só tem agradecer rapaziada bom então vamos de play primeiro que tiver chegando que eu puder deixar aquele like compartilhar a live aí ó deixa a live aí para nós aberta e vamos de play rapaziada boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa noite boa noite boa noite a todo mundo que tiver chegando aí ó deixa aquele like para nós aí vamos de play deixa eu só fazer uma paradinha aqui que aqui eu consigo fazer que nem eu fiz ontem expandir e aqui eu puxo para cá diminuiu aumenta ele aqui diminuiu ele aqui deixa ele aqui diminuiu o Renato seja bem-vindo aí Renato como é que tu tá mano e obrigado pelo like aí mano como é que tu tá e bom mano e aí 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 e fica fechando teu jogo que pensei que tu tem assim é como isso eu entro navegador fecha o game né e aí é o outro aí Tem como não desse jeito, velho É O outro Ó, você tá multado Que patifaria, mano Patifaria, meu Não, não Lá no meio, cara Que patifaria, mano Tá querendo começar a ganhar vida Vai streamar, né, mano O que tem Tem um squadzinho com nós só, velho Nem eu peguei arma Augusto III Fernandes de Souza, deixa o like Salve, Augusto Como é que tu tá, mano? Tá sumido, hein? Saudade, velho Como é que você tá, mano? De boa? Tá sumido, hein, meu mano Tá, mano, faz um Fechido, hein, velho Augusto III Fernandes de Souza fez boa, compartilhou Salve, Augusto, muito grande compartilhamento, mano Salve, 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 Bruno Seja bem-vindo aí, mano Tu abre na nave Microfone ativado Microfone ativado Tá sumidão, meu velho, hein Saudade, velho O que tá acontecendo Que você tá sumida da stream aqui Porreria no trampo aí, velho Microfone ativado Ô, Augusto, se tu tiver por aí, responde eu aí, mano Se puder eu te agradeço Você tá abrindo live errado, cara Como? Onde é que eu troco, então, velho? Tá me falando que eu troco? Se tu puder me falar eu te agradeço, mano A reprise de novo, mano Que patifaria é essa, velho? Fiz a cola ali pra não trocar ideia, mano Só pra me arrumar essa parada aqui Microfone ativado Dropei esse LR aqui, Carrasco Tá aqui comigo, aqui comigo já Contigo? Comigo já Em cima Vou tentar recuar, mano Vou tentar recuar, mano Vou recuar full aqui Mano, se tu puder me seguir na roxinha lá Te agradeço lá, ô, Augusto Tem como tu me seguir na roxinha lá, mano? Segue na roxinha lá Caramazal pra 14, mano Tinha lá no prédio comigo, ó Marcos Randerson deixou like Tô procurando Nossa, não caiu, velho Não erro nenhum, só abre Ai, 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 eu também Sim, sim, mano Eu também Eu não vou passar Porque senão eu morro Só que eles morrem Tô fazendo em duas, mano Segundo andar Ah, caí de novo, velho Pulou, pulou do prédio Aí mesmo, solta aí mesmo Aqui, aqui mesmo, filho Aí Esses carrascos pra cá, pra dentro, mano Ah, entendi, 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 Augusto Entendi, mano Brigadão aí, velho Pinadeira mesmo, mano Atirei em pé Eu atirei em pé no cara ali do outro lado da rua Ah Do lado do carro da pilota Ah Eu tô na grade Pode curar ele aí Tá avançando ele Tem em cima do prédio Em cima do prédio tem um Margas, deixa o like Só vai, Adriana Toma Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Os outros vão passar pra rilar ele, provavelmente Se ele não tiver revive Ai O cara é bom, velho O cara é bom, velho Que cara é bom, mano Tu tá dentro ou fora? Cara, o cara não fala, velho Eu tô, eu tô, eu tô, 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 safe, mano Meu Deus Vamos, então, pô Usa a boca Usa a boca pra falar Beleza Beleza Derrubei um em cima Pode ter dois caras lá em cima agora Devolvendo a mesma moeda Devolveu mesmo Não vi nem da onde eu tomei os caras da WM, velho Na janela da esquerda Na janela da esquerda Segunda janela de cima da esquerda Preciso nem de troco Verdade, velho O cara quer Gerry Eu abri um pouco esquerdo aqui Pegar aqui Shri O cara quer detected Já tá aqui Olha ali Foi não mesmo Tudo O cara quer dizer C2 o Rogério Silva deixou like sabe Rogério como é que tu tá meu mano seja bem-vindo aí obrigado pelo like mano e o Igor Antonioli deixou like como é que tu tá mano rapaziada que tiver chegando que puder deixar o like deixa o like compartilha a live para nós rapaziada um colete novo velho tá marcando em mim é que eu tava aqui não tem visão o microfone ativado é só uma balinha cara ficou no mesmo pixel cinquenta vezes velho olha o outro chegando lá vou atravessar a rua agora para rilar ele atravessar a rua agora para rilar ele só uma balinha o microfone contou minha Q contou minha Q tem só um cara aí o cara da WM só subiu sim pulou pulou vem 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 da WM papai o cara já tava aqui a da 10 verdade mano já tava aqui a da 10 já ele ai depois como ficou Agora notificou Ô Lucas, notificou pra você agora aí, mano Lucas Silva, Miguel, William, Jean e o Junior Nossa, rapaziada, quem estiver chegando, quem puder, deixa aquele like e compartilha a live pra nós, hein, rapaziada Também temos lá pela roxinha também, rapaziada Dá aquela moral pra nós aí E bora de play, rapaziada Deixa eu clicar aqui Esse aqui eu trago pra cá Eu trago pra cá Fechou Vamos de play Foi só uma balinha, tipo, eu tava só dando a cara, dando um, dando outro, dando um, dando outro, velho O cara tava chato ali no segundo andar com aquela mini, né, Jamie Meu Deus do céu, o cara é chato, mano Eu dava a cara, ele me... acabava com o meu colete, mano Foi só uma, foi dois tapas Deu um tapa nele primeiro em cima do segundo andar No terceiro andar e depois foi outro tapa nele, pum Tchau, obrigada Carro, 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 carro Carro Não cracharam os caras, velho Nem vi se aquele cara tinha uma mira curta boa, mano Tem red dot, queria essa red dot mesmo Os caras parou? É no terceiro andar que ele tava Tá no terceiro andar mesmo Tem compensador DR aqui, hein, rapaziada E pensa que rápido você diga Microfone muted, microfone activated Microfone muted Salve, Keba, como é que tu tá, Keba? Seja bem-vindo aí, Keba Fala boa pra nós aí, Keba Tudo de boa? Keba, se puder dar uma moral Microfone activated Microfone muted Se quiser dar uma moral pra nós aí, mano Eu também tô lá na roxinha Dá uma moralzinha pra nós Segue lá na roxinha também, mano É caramba, Zove 14, rapaziada Azar, hein, tu meteu o pé, velho É caramba, Zove 14, rapaziada Não tem nem birica, eu tô no lugar Não tem nem birica, eu tô no lugar Microfone muted, microfone activated Mano, tem cara do outro lado também do rio, mano Hoje eu tava jogando FPP, cara Microfone muted Hoje eu tava jogando FPP, cara Me derrubou e ficou falando pra mim calar a boca Passei a calma, meu amigo chegou e levou o squad dele todo Aí eu falei agora, quem cala a boca? O cara, aí me xingou e tudo Você monitora FPS Não reduz muito o desempenho pra fazer live em duas plataformas, não? Mano, eu tenho um PCzinho daorinha, velho Aí, por enquanto, não tá ruim não, velho Ah, vai tomar no cu, velho Ah, tem cara lá na casa do caralho que eu tô tomando tiro, mano Que isso Não vou mais da cara, não O cara querer mirar nos caras daqui da frente, eu tomo, mano Traba birico pra mim, hein Ah, morremos O cara da drive-by, nós morreu Esses caras é cagão da frente, tem birico aí Microfone muted, microfone activated É cabeçudo demais, velho Não dá valor, olha isso, cara 50, eu quero gravar no inimigo, velho Os caras é tudo cravado, velho Ah, que sorte vende Ah, que sorte vende Ah, que sorte vende E a diminuição, só na cabeça o Wagner Alves deixou like sabe vai que não é que tu tava aqui nele seja bem-vindo aí mano como que tá passando e o Wagner Alves fez boa compartilhou sabe Wagner muito obrigado compartilhamento aí mano entra e como é que tu tá meu véi tô ligado porque o colega meu faz live também parou porque tava reduzindo um pouco o desempenho do PC dele o WJ um berline gamer deixou like sabe Wagner muito obrigado pelo tô ligado um colega microfone muted eu tô ligado porque um colega meu faz live também parou porque tava reduzindo um pouco do desempenho e o PC dele também é um Ryzen 7 586 uma RTX 2070 super 32 de RAM mesmo assim tava dando diferença considerável no desempenho aí ele voltou a fazer só em uma mano eu tô tentando aqui na roxinha também mano a primeira vez que eu tô segunda vez que eu tô fazendo live aqui na roxinha também eu tava fazendo as duas também mas resolvi ficar só em uma mesmo tô de boa like e compartilhamento brabo e se eu puder seguir na roxinha lá agradeço também mano caramazova 14 e segue lá na roxinha lá vou fixar aí pra vocês rapaziada e quem puder seguir lá na roxinha e se configurar certinho não pesa tanto os cara joga tudo para para a placa aí fode mesmo tem que jogar para um e tem que jogar para o processador tudo e a placa foca na qualidade do jogo da Live pois é mano é bem isso o microfone ativado o microfone muted sound resumed o microfone ativado o microfone ativado o microfone ativado e eu deus os caras tava me dando capa toda hora ali velho é não tinha capa também mano é e aí calica para aqui para aqui o maluco meu irmão o cara tá lá eu fiz os quatro meses na roxinha não consegui liberar para enviar bits e aí e em dois dias consegui liberar esse aí então tu já tinha já o sem seguidor ali mano o tanto já tinha o sem seguidor por isso que liberou rápido para ti aí tu virou parceiro level e tá ligado eu também eu consegui o parceiro level up em dois dias que foi também quando eu eu vou fazer stream direto no e aí 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 e na cego e aí e aí mesmo E aí em cima o Jonathan Lukaszewski deixou a ver o Katschewski E aí E aí E aí e aqui dentro tá cego Aô Então a lixeira lixeira que foi Gil palette baile cheiraptão pai respeito pai respeito paixira mesmo dando gosto foi fácil mesmo mesmo sendo tu foi fácil um cara e respeita o teu pai cara respeita teu pai é e aí o cara é isso já bater sem seguidor de uma fazer uma sorteio de ser quanto velho não mano eu deixei FPS solto mano deixa FPS solto é melhor deixar travado viu cara fala mesmo gordo tem uma mirinha aí pra mim tô de 24 tô de esse porra trai pra mim casco trai pra mim casco e não tem como mano e aqui ó eu tô puxando aqui mano vai ser assim agora aí é massa mano é isso aí foca no teu objetivo meu parceiro tu acha que vai vai ser o brabo do the game então é isso mano é massa notify é isso aí mesmo eu gostei o cara tem cara de drone lá tem quebrar aquele drone lá o cara vai ficar com a tecpix ligada lá para nós não dá né carrasco com mira nem falou que tinha mira aquele safado eu falei que tinha 3x aí como que eu não falei não traz aí que eu só tenho um reddote na sniper aqui falou aí fui olhar a notificação tem dois invasivos derrubei um eu vou de preto ou de branco eu vou de preto ou de branco eu vou de preto ou de branco o e aí eu vou de lord de o ropão derrubei mais um ajuda me ajuda e eu na direita na direita na direita na direita e é um cara que entra na direita lá em cima mano em cima do buraco em cima do buraco o carro vai tomar subir sozinho ele tá no buraco na direita em cima não tem uma banca vamos subir vamos subir fazer um guiça nele eu não escutei salve salve como é que tá meu mano seja bem vindo aí azarado e boa como é que tu tá eu quero eu quero milha longa também mano tô de sniper e aí como é que tá azarado e as playzinha lá pô mano você pode me ensinar a jogar aquele warzone lá né véi querendo aprender a jogar uns joguinhos diferentes aí mano tô ligado que ontem tava lá na tua live você tá jogando um warzonezinho né ai tomei e aí o de cima do bagulho ali dá onde nós tava aquela hora não não é bem ó ó ó ó né verdade não é não velho que é isso tem um bagulho aqui ó te pego 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 ali ó o hidrapa para mim eu te ajudei cheguei oi 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 ele aqui ó A minha esquerda Achei fácil A minha esquerda eu dropei tinha dropado no M24 lá no coisa velho e bora nesse estilo aí eu não tinha me na longa não e o Luka vai jogar super pipa E aí 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 é e aí e aí e aí e aí e aí é lá ela anda pingar toma alguma Vamos lá! É o Atiras e Corres? É o Atiras do Corres? Dentro do galvão também tem? Vamos lá! Embaixo, 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 embaixo! Mas tem um atirando que tem um lá no morro, velho! Embaixo ali, ó! Lá, ó! Tem um lá na direita atirando, ó! Ah, esses caras vão jogar desse jeito, eu vou jogar pra cima deles, mano! Não vou ficar esperando aqui, não! Pegar essas kills que eu tô precisando! Aventar meu KD! Tá abrindo aí também, viu? Tá abrindo aí também, viu? É, eles vão virar aqui em mim, porque ele viu que eu tava passando e ele tava me atirando aqui já! E aí? Tá aqui, os dois- Os dois- Dois mirando em mim! lá na direita aqui ó, fui direitinho aqui ó, tem outro mais em cima do morro, em cima do morro aí ó, em cima do morro aí ó em cima do morro, em cima do morro, topão, topão, topão ah, carrasco sim mas é quatro caras Vitor, tu que ta jogando Scott e não ta jogando Du é quatro caras, dois eu vim aqui que carrasco, tu quer que faça o que filho? eu vi dois caras aqui então, um de branco e um de laranja ta jogando Scott e não ta jogando Du não, já saiu daí ó, já fizeram a volta, tão rodando na esquerda não tão aí tão rodando na esquerda aí pra parte pegaram o teu carro por aí a rodar é sumido hein o cara sumiu mesmo mano o cara sumiu mesmo mano E aí já correram longe então eu direto e aí e aí eu peguei com a delas lá atrás e aí 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 o pigamer fique deixou like e aí e aí o rapino like e aí e aí Ah Sei lá, mano Quero ir atrás ardar sim Lá na frente, ó Lá é bote Aquele bote lá, Lazarenta Parou na negativa do Campaldi Na negativa? É, na negativa, na negativa, na negativa Ele parou Ele pode ter chegado no Campaldi Não, não Tá na negativa me mirando Tá em cima, em cima, lá Tomou uma Então, só Só Pô Não consigo te ajudar, mano Tô longe Pegar mais rápido que eu posso Tem dois Tem dois ficando lá em cima Tem dois 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 Aparecer Tem dois Tem dois Tem dois 2 em cima, 1 em cima do bobo, e aí ó é só muito horrível de Sniper mano vou precisar pegar minha DMR, mano tá atrás do carro calma pro gás, calma pro gás, calma pro gás, calma pro gás sim, tem mais um ainda capo gás de novo tô me curando mano morreu dois pro gás, não morreu? vou pegar a moto aqui em cima então vou pegar a moto aí que eu vou atender o incêndio que tem direito e vai embora de casa não 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. tem bala verde aí, tem bala verde aí Dian, tem bala verde aí, bala verde aqui comigo, pra ver de frente, já tem uns 60 aqui, é 60 tá bom, vamos rotar? eu sou muito criminoso com a sniper, eu já peguei, já peguei, já peguei, já peguei, vou cair aonde? Carro na direita Carro na direita A direita a gente Vem pra gente Vem pra gente Vem pra gente Acelera 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 E já tem que atravessar Bora pra esquerda Não, não, não Vai aqui mesmo Não adianta dar aquela bomba Vamos tomar estoura Ah, briga Não, não é briga não Não tem briga em cima de ponte não Carro na direita Não, não, não é briga em cima Tá bom Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Acelera, acelera Tô acelerando Vamos perseguir Vai pra cima deles Vai pra cima deles Aqui, ó Boa Carro na direita Boa Carro na direita Boa Carro na direita Pegou o da árvore Pegou o da árvore Cheguei Vamos Aonde Smocar O que É o O que Só vai Bicho Ah Carro Carro Merecia Ter morrido Ficou Passeando De carro Carro Tá aqui Dois Aqui Tira Na minha direita Tira Na minha direita Tira Na minha direita Tira Calma Tira Na minha direita Velho Só me tirando Na minha direita Que o cara Caído Não O carro Se for Passeando De carro Ali na volta Dava Se eu parei No carro Lá Embaixo De tipo Ele já Tava Morto Carrasco O peixe Já Tava Morto Na hora Que eu parei Com o carro Eu Fico Focado De Mísseis Moc Ali Não Tinha Matada Só Focando Retinando O Carro É Só Parar Parar Mundo Aberto Pô Abre Os Fãs Ele Vai Ficar Tudo Já Tá Aí Ó Alguém Conseguiu Levar Que É Tô Vendo Aqui Caramazal Vão Dia Especificamente Que Troca Pra Já Mostrar Logo Na Fora Fechou Minha parte Já Tocha Gê Nossa Vai Ajudar Aqui Exatamente O Lugar Para A gente Não Perder Tempo Está Em Lá Sim Mas Qualquer Palma Sound Muted Microphone Muted O que Eu fecho Eu fecho Eu fecho Eu fecho Não ainda Não ainda Calma Eu configurei a minha live toda agora E não fechei É A gente Conseguiu configurar tudo O meu problema era o áudio Conseguimos configurar tudo Sem puxar Portanto Não fecha Já E não é que o Corno ajudou Falei que eu vou te seguir Já Depois Aí Mano É Não Dá Aqui Mano Shark No Patients É igual O que está Aí No Patients Não tem Um Eu te Eu mando Para ti Só tu copiar E mandar Para ele Aí Corre Tá Aí Para É Já Já Tem Já Tem Tantos Né São 53 Não 53 Milhões De Seguidores Já Não Sabes Deixa Deixa Me Ajudar Não Deixei Me Jogando Ali Só Vou Mostrar Quanto Para Resolver Logo Logo Esquema Fechou Estou ali Em live Já Cola Aí Microphone Activated Estamos Lá Agora Eu faço Peraí Qual é Que é o nome Da live Manda aí Para mim No privado Que eu Vou Lá Dar Mais Óbvio Só Botar Lá No Fez Aqui É Caramazo 14 Não Não Pessoa Rochinha Nos Dois Tá fazendo Nem a carne Ah Ah Microphone Muted Ah Não Mandou Mandou Do teu Dashboard Do teu Control Criadores Ah Peraí Agora 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 e agora foi e aí e agora assim ó e tomar eu tô chegando chegando eu vou de play aqui mano obrigadão pelo follow aí mano muito obrigado aí e cadê o tss microsoft o bc E você vai na VGC VGC tem ela? Tem ela Não tem porque na época eu voltei na face E o Douglas pegou você, pegou Douglas O Douglas pegou aquela SLR bonita Verde lá meio vindo Mano eu peguei uma skin de SLR ontem na caixa do contrabando mano Aqui era mais difícil cara Eu não cheguei nem ver aquela skin Peguei ela por 780 Ela subiu pra 300 e pouco Ah aquela azul com Aquele negócio amarelo na frente É amarelo Eu achei que lá tem velho Calma A skin Eu não gostei daquele Daquele negócio amarelo na frente Achei que lá Mas foi o que deu o up Na arma velho Não é o gosto de cada um Eu achei horroroso Ali eles tinham que ter feito aquele amarelo Mas não é o amarelo É uma peça diferente É um damasco Ela foi feita de damasco Mesmo mesmo pegada de damasco Que é o roxo com aquelas paradas de damasco Ah essa aqui é verde com alguma coisa Ela é bem diferenciada 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 É da mesma pegada da M4 Aquela Aquelas ondas na arma É um damasco E aí Ué Será que eu tava com a KM Que perdi a KM Como que eu perdi a KM Como que eu perdi a KM Mulher pelo like Seja bem vindo aí Eu tô fazendo um negócio Na hora que liberar a vague eu jogo Não, mas já já vão entrar O Carrasco vai fazer aquela boa Vai Microphone muted Microphone activated Ô Carrasco Doine Merda Seja bem vindo aí Muito obrigado pelo like M1 Era da parte de L1 O Os O É Ó Coringão Eu sentei no sofá. Oh, Carrasco. Carrasco. Tem SLR e Shikipad aqui, mano. Já estou, já estou. Estou puja. Estou aí puja. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou para ti direto, então. Qualidade está top, mano. Parabéns. Então, tu tinha perguntado ali qual a placa era minha? A minha é uma RTX 3060 de 12GB. O meu processador é um Ryzen 5 5600X com a B450 Steel Legend. Beleza. O cara é leve, velho. É o meu negócio, velho. Joga a demo 4 em mim. Tem skill igual a minha. Tem uma placa de vídeo igual a minha. Bate no watch. É isso, velho. É o meu cloro. Tem cara com você, Carrasco? Não, o bot passou, 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 não é? Bot? Deixe vivo ali. Ele está jogando ranqueado, cara. Não, mas o bot está aqui do lado, aqui. Bot? Bot? E aí, Carrasco, tinha um carro ali atrás, ali, pô. Respaw ali atrás, ali, ó. Olha o carro ali, ó. Microphone activated. Aí, está dormindo, né? Olha o carro aqui, filho, ó. Verdade, mano, é verdade. Para o teu web é melhor. Vou perguntar só uma vez. Alguém quer isso ter visto? Eu quero. Eu queria pegar aquela loja de tech C920, mano. e aí e aí e aí oi e aí o o microfone que coisa tu usa também o charque e aí e aí e aí e aí e aí e aí o joga na queda também char que eu e aí to com a 720 só e aí Queria ter uma época um pouco melhor, mas por enquanto dá para aguentar, é o que eu tenho. Batera onde, Carrasco? Batera onde, Carrasco? Batera onde, Carrasco? Tem cara, tem cara, pega a Riva aí. Tchau. 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 Dá pra pegar o prédio ali pra atirar nele, pô. Toma nó aqui não, velho. Toma nó que eles vão querer puxar. Tem SLR aqui, mano. Tem quem queria. Quer kit ou out? Eu achei mais dois aqui. Vou dropar na escada, no meio do corredor aqui. Dois kits pra você. Chamou 8x aqui, mano. Quer berico também? Ele dá muita sorte que não dá pra enxergar ele daqui. Tem um cara lá no meu ping também, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vem no quebrado. Na parte quebrada da casa. Tem ali, tem ali, mano. Dessa quebrada. Primeiro que tava eu com arrasco ali na parte de baixo ali, ó. Bem aqui embaixo, ó. Perto do armário ali, ó. Tá, vou pegar. Tá, vou pegar. Tô precisando de aero. Vou pegar, tô precisando. Estendido rápido de aero. Ah, vou dropar pro céu, ó. Tô precisando de aero. Tão aqui, ó. Tão aqui, ó. Tão aqui ó. Eu vou mirar naqueles caras lá que eu não dei um tiro ainda. Dois tiros nos caras só. Respeita o peixe. Respeita, respeita. Mano. Ei, ei, ei. Calma, calma, calma. Mira direito aqui que eu escutei e passa aqui. Eu escutei e passa aqui, mano. Mano, não puxei na casa sozinho, não, mano. 8x aqui, ó. Olha o drop aqui, gulinho. Não canta. Por aqui, onde? Aqui? Tô indo. Tem outro lá dentro, embaixo da escadinha, mano. Não, no prédio. Tá repriso ainda, né, Lucas? O Tom disse que vai arrumar pra mim. Não, não. Não, não tinha ninguém morrer lá, não, pô. E acabou a próxima, velho. Ah, não, não, não. Tem um perniceiro lá, pô. Faz aqui, faz aqui no banco. Tá bom. Gantinha? Gantinha? Gantinha. Gantinha? Galinha. Galinha, tá sem carro lá. É, negócio é jogar o chupir. E o próprio tá lá longe, velho. Tá se montando aí. e o user join do chanel e vai ter que sair até pela espelha e aí chegou o cara aí você queria já 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 saiu mano fechou fechou então só só terminar essa partida aqui nós faz ali o tom o tom eu sei que não é Tá no quarto do prédio, né? Não, o problema é que ele não fala nada Só puxa, parece o Ganty Aham E o Estendido tava onde, galera? Que vocês falaram aquela hora? Estendido tem um bocado aqui nesse prédio do pingado aí Atenção, vela Eu fiz no segundo aquele dono Tá onde, Ganty? Faltam 13 minutos pra acabar aqui Não é praça É, tá fazendo os boys do Peixar Verde Tem, mas tem que ser Bate porra Atenção , eu tô no outro Atenção Acabou aí Bis 12 no outro Vai bater pra vocês Vai bater, vai pra vocês Deixa finalizar 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 Os caras que der essas casas aqui agora vai puxar, ó. Puxar aqui pro pântano direito, hein. Pô, dá pra você jogar comigo pra pegar aqui o que desses caras, que esses caras vão virar aberto pra mim, ó. O cara tá aqui na casa, a casa não tá safe. Tá só a bordinha dela safe. O cara aqui comigo também, mano. Então joga aí que eu jogo aqui. Tá, tô indo, relaxa. Metade da casa tá safe pra eles, ó. Mano, eu tô mirando, mirei, 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 nada. Tchau, tchau. 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 Que ai no carro vai para lá Finaliza os cara lá E assistência Bora continuar direita aqui O ruim é que a gente ficou sem veículo Ah foda-se Agora é da bola Continuar direita aqui O cara vai estar na nossa frente aqui Foda-se 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 Esquerda aqui Cadê o cara mano? Foda-se 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 Sim, eles já estavam tretando ali. Sim, eles já estavam tretando ali. Acho que eles desceram tudo para o campo. Dá para jogar pela negativa da direita. Está na negativa da direita. Está na negativa da direita. Está na negativa da direita. Por isso que eu nem olhei para as costas. Está na negativa da direita. Está na negativa da direita. Não, eu só vou configurar com ele. Acho que dá tempo de jogar uma partida. Pode jogar aí. Eu já quitei. Não, é porque eu preciso fazer a parada aqui para tirar do reprise, está ligado? Pode entrar aí, Lucas. Está aí, telhada. Não fecha, não fecha, não fecha. Como assim, Paco? Responde aí, mano. Não entendi, velho. Qual o lado desse aí, pera aí. Vai deixar de jogar pop para jogar supipipo. Meu filho. Deixa eu ver o que ele quer lá. Microfone muted. Deixa eu ir no Discord rapidinho ali. Fala. Fala, meu anjinho. Eu. Do quê? Fechou. Fechou. Não é o jogo da Twitch, é a Twitch. Sim, sim, sim. Fechou. Fechou. Pronto. Está vendo esse editar dados de transmissão? Clica nele ali, ó. Um quadradinho grandão ali. Editar dados e... Aí. Sim. Clica aí. Clica aí. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Está aí, ó. Está marcado repetir. Desmarca isso aí. Desmarca? E concluído? Fechou, hein? Conclui. Fechou, mano. Saiu da... Agora atualiza a página. Agora atualiza a página. Estou atualizando aqui. Aí, agora já não é represa. Diego Schmitz fez boa compartilhão. Salve, Schmitz. Valeu, 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 Alisson. Obrigado aí, mano. Diego Schmitz deixou like. Obrigado pelo like, Schmitz. 50 no Pix, viu? Fechou. Na hora. É, velho. Obrigadão mesmo aí, pai. E cara, depois tu tem que me chamar no Zap lá para a gente configurar o teu... Fechou. 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 Eu te chamo. Valeu, obrigado mesmo aí, mano. Valeu, pai. Valeu. Eu voltei, fi. Nem precisou. Ah, vou fechar a live do Discord, Otaku. Vou fechar, vou fechar. Otaku. Valeu, obrigado aí, mano. Valeu. O Venda saiu. Já voltou? Caralho. Nem precisou, mano. Era só na parada ali. Agora eu acho que já saiu do coisa lá, mano. Dá uma olhada para mim lá, Gantz. Faça favor. Abriu a live? Abre. Nem precisou, nem precisou. Desconectado do seu canal. Saiu. Quem tá assistindo, basta atualizar. Lucas, tá aí? Ah, agora sim, mano. Agora sim, mano. Agora sim. Gostei, 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 Gostei. O Luka jogando super pifo. Ai, ai, ai. quem tem tempo até o pub serve o jogo mesmo que eu tenho aqui só o furadão, o híbrido, o Spyaco, o papai o pub e o Valorant e o Madbacks também vou até fechar o mirror aqui agora eu o que você me disse? é é? por que você disse? só tem tem ele falou que a 1080 é melhor que essa 3060 é melhor você tem que se atentar você tem que se atentar ao que eu te falei o que? é é é correto pesquisa bem qual que é o modelo e tudo vai no youtube vê uns reviews pesquisa direitinho porque tem muita 1080 aí que esquenta papo pra caralho velho sério mesmo sem papo sem cara que eu só compro galaxi EVGA alguma coisa desse tipo ah eu saio dessa minha eu já vi pra uma galaxi velho a minha ainda é minha saia não vou falar não velho na moral vem que essa placa de dito que eu tenho aqui eu não posso falar em nada que eu ganhei eu não tenho o meu nome dela de presente o 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 sabe muito sabe muito sabe de coisa o 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